Olá pessoal, eu espero que vocês estejam gostando dos novos vídeos que estão vindo não estou colocando a vinheta, eu vou tentar ver isso depois pelo celular ainda estou aprendendo a mexer no aplicativo do celular chegou o grande dia pessoal de fazer polinização eu tinha feito um vídeo, não sei nem se eu postei, tá? em que eu fui para a feira de Olambra e comprei essa orquideaquia falenopsis e lá mesmo na feira eu tinha polinizado três flores mas a planta acabou abortando, a planta não está assim tão saudável e aí o que acontece, isso aqui é as minhas fal eu falei para vocês que a floração estava vindo incrível olha só, isso aqui é uma mini fal gente, isso aqui tudo vai ser botão que vai se abrir a arte floral com força, aqui também é outra então, essa aqui foi uma das que se abriu está bem saudável e tal e aí eu vou tirar o pólen dessas flores aqui, certo? e vou colocar nessa daqui para essa daqui que já está mais saudável, está mais vigorosa ela produzir as cápsulas de semente muita gente tem me perguntado ah, você veio falando de micorrisa, 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 micorrisa mostra para a gente o que bexiga é isso gente, eu falei para vocês que eu cultivo a minha fal nesse tronco aqui, certo? eu cultivo ela aqui já faz aproximadamente uns dois anos há três anos uns três anos isso e aí esse fungo cresceu aqui é um fungo muito benéfico para a planta, certo? deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês eu gosto mais de ver a noite é bem mais visível eu não sei se vocês estão conseguindo ver manchinhas brancas nas raízes das orquídeas, certo? como se fosse um mofo eu vou virar a câmera para vocês conseguirem ver melhor, certo? eu virei aqui a câmera com um palitinho eu vou estar apontando isso aqui esse mofo branco crescendo na raiz da orquídea é a micorrisa acho que mais para cima deixa eu tentar mostrar aqui está vendo aqui um monte de coisa branca aqui com um palitinho isso aqui é a micorrisa aí está crescendo aqui aqui é onde mais tem pena que vocês não vão conseguir ver direito mas realmente a quantidade de micorrisa é gigantesca a noite fica, ó cheio de coisinha branca nas raízes deixa eu tentar focar eu estou balançando muito ó está vendo? a noite eles ficam bem visíveis e esses fungos aí eles são o que estão fazendo as minhas falenópsis desenvolverem tão mas tão bem inclusive sem esse fungo as sementes de orquídea não germinam na natureza certo? gente, eu vou pessoal vou tentar fazer aqui eu escolhi o celular aqui estou sem ninguém para me ajudar a filmar mas eu queria que vocês entendessem o seguinte já tem muitos vídeos na internet mostrando como é que faz polinização de orquídeas é muito simples tá? a gente tem aqui a parte masculina da planta onde está guardado as polinhas não sei se vai dar para focar está muito distante e abaixo dela embaixo do labelo está a entrada da parte feminina da planta eu não posso polinizar essa flor com essa porque não vai dar certo eu tenho que fazer uma polinização cruzada certo? então eu vou vir aqui com um palico de churrasco eu vou arrancar as polinhas ela tem um grudezinho eu vou tentar mostrar para vocês aqui tentar focar aqui ó está vendo umas coisinhas laranjas são as polinhas certo? e eu vou colocar na outra a orquídea então eu vou dar um pause e já volto é uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte quando a gente poliniza uma flor da orquídea né? é onde é que vai surgir a cápsula de semente? ó aqui está a flor certo? e aqui ó no cabinho da flor certo? é aqui que vai ser o ovário é aqui onde vai essa parte aqui vai ficar mais verdinha mais inchada vai crescer e a cápsula vai surgir aqui quando eu polinizo uma flor de orquídea geralmente com dois, três até quatro dias a flor vai murchar bom se eu polinizar essa flor agora amanhã praticamente ela já vai entender que ela foi polinizada ela já vai começar a se fechar e murchar dando início ao processo da formação da cápula certo? como eu tirei o poli daqui e polinizei aquela outra grandona lá eu vou tirar a dela e vou polinizar aqui para vocês verem já que o celular está nessa posição pronto retirei aqui as políneas da outra certo? ela tem uma espécie de adesivo que é justamente quando o polinizador né? o inseto vem ele gruda no inseto e quando ele for visitar outra flor a parte feminina da planta também tem uma uma espécie de adesivo onde vai segurar esse poli certo? então a gente pega por aqui abaixo o labelo e aí vai ter uma vocês conseguem ver na frente de vocês uma entrada e aí a gente só vai encostar aqui o poli pronto essa aqui foi polinizada e vocês vão acompanhar comigo se a planta aceitar a polinização ela vai murchar e aquele cabinho que eu mostrei para vocês nesse cabinho aqui ele vai começar a ficar mais verde e vai começar a inchar para formar a capta de semente pode acontecer no processo daqui a umas duas semanas pode acontecer a planta rejeitar depois de abortar foi o que aconteceu quando eu comprei essa orquídea aqui que eu polinizei lá na feira mesmo o que aconteceu de imediato ela rejeitou as duas flores que estavam polinizadas aí o dissar ficou uma então tudo bem depois de uma semana ela foi lá e ela estava até crescidinha a partezinha da cápsula a planta foi lá e abortou é normal acontecer isso a planta pode no meio do caminho abortar a cápsula antes de chegar até a maturação certo? eu vou polinizar outras flores depois eu volto para falar mais um pouquinho para vocês já que eu tenho algumas flores aqui em cima também tem mais eu vou estar polinizando para ter mais chances de ter cápsula no final do processo certo? então até daqui a pouco ok acabei de fazer a polinização dessas duas polinizei também essa daqui e fiz a polinização de quatro flores dessas aqui agora vem a parte mais chata porque vocês estão vendo o cacho de flores muito bonito mas aí como eu fiz a polinização amanhã mesmo as flores que estão polinizadas elas vão começar a murchar para formar a cápsula de semente então eu vou esperar apenas a floração dessas daqui porque as quatro que eu polinizei aqui as quatro mais velhas já vão começar a partir de amanhã a murchar para poder formar a cápsula então a gente acaba antecipando a murcha da flor uma flor que dura um mês e meio dois meses agora não vai durar mais dois dias certo? eu espero que vocês tenham gostado eu vou tentar mostrar para vocês aqui a polínia dentro da flor tentar focar para vocês verem vocês vão conseguir ver se eu aproximo muito vai acabar embaçando mas lá dentro tem umas bolinhas laranjas é a polinização que eu fiz da falenopse eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje vai deixando seu like se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para quem também quer fazer essa experiência em casa só lembrando a vocês que eu vou fazer os dois métodos o método do Mauro Silva que também é um orquidófilo e o autor de orquídeas e vou fazer o método do Paçoca que é um método que eu aprendi na internet então vou mostrar como vou ter muita cápsula assim espero vou fazer esses dois métodos e também já que eu tenho um micorrisa aqui que eu mostrei para vocês agora há pouco eu vou estar colocando as sementes em cima do fungo micorrisa como eu falei para vocês agora há pouco a semente só germina se encontrar esse fungo como aqui eu tenho de sobra eu vou estar colocando as sementes aqui para ver se vai germinar também vou ficando por aqui até o próximo vídeo tchau valeu tchau